Olá, bem-vindos a Carlos Gif, nome do meu canal, mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Como podem ver na descrição deste vídeo, a pior decisão que Portugal tomou foi entrar em uma guerra com Moçambique. Como devem saber, Moçambique, igual Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, foram colônias de Portugal. Colônias que enveretaram por uma luta armada para alcançarem as suas independências. É interessante ainda perceber que as independências dessas colônias serão também de forma tardia, o que mostra em parte o que era Portugal nas suas colônias, a renitência de Portugal em conceder as suas independências. Relativamente a Moçambique, Moçambique esteve em guerra colonial com Portugal durante 10 anos. Uma guerra que vai iniciar no dia 25 de setembro de 1964 vai perdurar até dia 7 de setembro de 1974 com assinaturas de acordos de Lusac. E vai terminar naturalmente esta guerra colonial que vai durar no espaço de 10 anos. Fui desafiado a falar desta guerra de 10 anos e, portanto, era preciso que neste vídeo falasse da guerra, mas não vou conseguir falar da guerra neste vídeo. O que vamos fazer neste vídeo é simplesmente fazer uma preparação desta guerra. Vamos falar um pouco dos preliminares desta guerra, do movimento da Frelimo, que se forma para encabeçar esta guerra, a cabeça de Portugal, um pouco antes e no decurso da própria guerra. Então vamos falar mesmo dessas questões um pouco preliminares para percebermos também a própria guerra. Bem, o que é fato é que a guerra vai iniciar no dia 25 de setembro de 1964 e é interessante a gente perceber que é no decurso da guerra que as forças se apresentam, elas se conhecem. Um pouco antes da guerra não houve um encontro, não houve um espaço. O regime colonial não abria esse espaço para que a Frelimo mostrasse a sua repulsa e o desejo de independência e fosse apelar ou pedir essa independência. Não houve esse espaço. Até porque dois anos, quatro anos, um pouco antes até da luta inicial, houve um massacre terrível aqui em Moçambique, na parte norte de Moçambique. O massacre que é conhecido como o massacre de Moed no dia 16 de julho de 1960, que era um indicativo, um indicador por parte de Portugal de que não queríamos saber nada de conversa com os moçambicanos, com os indígenas. E, portanto, a ideia de conversar com Portugal estava zerada, estava reduzida mesmo. Portugal não abria esse espaço. Portanto, essas forças só vão se conhecer dentro da própria luta. A conversa que terão, naturalmente, que vai acontecer usando as próprias armas dentro de uma batalha que vai durar dez anos e que há de ser penúria, principalmente, não é? Para Portugal. Não só é interessante a gente perceber que Portugal não se sentia pressionado um pouco antes para conversar com os moçambicanos. Estou a falar dos moçambicanos, mas um pouco depois vou falar da própria Frelimo. Não estou a falar agora da Frelimo porque a Frelimo vai existir. Dois anos antes da própria luta, não é? 1962 e antes da Frelimo, não é? Portugal não tinha nenhuma pressão para libertar Moçambique. Não havia nenhuma pressão para conceder essas indépendências. A única pressão que Portugal passara a dizer das Nações Unidas, não é? As Nações Unidas que, em parte, pressionavam para que todos os países que tivessem colônias em Moçambique declarassem as suas ações lá nas suas colônias. E não só era preciso que se mudasse esse discurso de colônia, não é? E, para o caso até de Portugal, um pouco antes de entrar nas Nações Unidas, em 1955, um pouco antes, quatro anos antes, 1950, 51, 51 especificamente, começa a mudar o termo colônias, não é? Para províncias ultramarinas de Moçambique, passa a ser uma província, uma outra província, não é? De Portugal. Como forma, não é? De fugir esta pressão. Nas Nações Unidas havia lá uma comissão, que era uma comissão de descolonização, e Portugal passava mal por essa coisa. Portanto, era simplesmente pelas Nações Unidas que Portugal vai sentir esta pressão por parte, não é? Para libertar internamente? Não. Naturalmente, que mais tarde a Frelim vai se formar. Mas é verdade que pouco aos poucos existem jovens que se vão formar fora de Moçambique, alguns formam-se na Europa, alguns formam-se até nos Estados Unidos da América, o caso até de Eduardo Mondran, que se formara e que era, em parte, também funcionário nos Estados Unidos da América, nas Nações Unidas até, não é? Que é um indivíduo que, em parte, vai influenciar a maneira de pensar até aqui em Moçambique, vai participar na formação até de Nessan em 1948. Portanto, e não só existem trabalhadores que trabalham fora, não é? Não necessariamente estudantes, trabalhadores mineiros, mineiros que vão trabalhar na África do Sul, alguns vão trabalhar nas Rodésias, trabalhadores que vão assistindo a alguns movimentos lá fora, reclamarem, apelarem pelas independências, já lutarem contra o sistema do apartheid, e, portanto, vão nutrindo essa forma de lutar contra alguns regimes coloniais. Tanto é que, quando regressam para Moçambique, vão, em parte, impulsionar a formação de alguns movimentos, os movimentos tendentes a reclamar ou uma posição de melhores condições de vida, essas coisas, não é? Então, pouco aos poucos, Portugal vai percebendo um pouco disto. É por isso mesmo que, em 1956, vai implantar, vai estabelecer aqui em Moçambique, a APD, que era a Polícia de Segurança do Estado, não é? Que vai ser caracterizado por perseguir e reprimir esses movimentos associativos, não é? Repreendia movimentos associativos, quer de brancos, até quer de negros, não é? Existia uma diversidade de movimentos, não é? E que esses movimentos serão também repreendidos como uma forma de desencorajar a existência desses movimentos. É por essa razão que os movimentos que vão formar a Frelim, não é? Porque a Frelim é um movimento que será formado por fusão, união de outros movimentos. Então, esses movimentos que formam a Frelim, na sua maior parte, são formados fora de Moçambique, são formados no exterior, não é? O caso da Udenão, em Boluaio, em 1960, o caso da Unami, não é? Que se forma em Malawi, não é? O caso, até a única exceção, há de ser mesmo da... Mas, mesmo a questão da Udenão, é exceção porque é formada genuinamente de indivíduos macondes que saem da zona norte de Moçambique, Cabo Delgado, não é? Niaça, em particular, para Tanzânia e Quênia, portanto, onde vão formar a... A parte é formada pelos próprios macondes, macondes, esses que em parte terão a ideia de libertar aquela zona norte, a zona, o planeta dos macondes, a zona dos macondes, e não muito mais do que isso. Naturalmente, que essa ideia será desconstruída, até mesmo com a própria chegada de Mondrano, Eduardo Mondrano, primeiro presidente da Frelim, aquele indivíduo que trabalhava fora, não é? Que vai apelar pela união dos próprios... Quer dizer, não só a união, pela unidade nacional. Mas é interessante que esses movimentos, em parte, não são bem vistos, não é? Não são bem vistos internamente pelo regime colonial, não são bem vistos externamente pelos outros estados. Naturalmente, o regime colonial não tinha uma ideia concisa da existência desses movimentos de forma taxativa, não é? Mas, aqui, vamos assistir o grande papel que Gana vai prestar isso na pessoa do presidente do então, o presidente Kwame Kuruma, o papel da Tanzânia também, da Tanzânia, pela pessoa também de Júlio Júnior Herrer, que vão apelar para a união desses movimentos. Quer dizer, eles vão questionar como é que esses movimentos estão a lutar de forma separada para um Estado só. Quando é um Estado, é Moçambique só. Por que não unirem-se? E, portanto, há essa chamativa, não é? Para que esses movimentos se unissem e, mais tarde, vão se unir. Não só o Kwame Kuruma e o Júlio Júnior Herrer pressionam, como também a CONCEP, CONCEP que era uma comissão que coordenava os movimentos nacionalistas e que tinha lá, como primeiro secretário, um moçambicano, coincidentemente, o Marcelino dos Santos, que fazia par. Porque esses três órgãos, a Gana, a Tanzânia, a CONCEP, não é? Vão pressionar para a união da própria FRILIM. Essa FRILIM, que é um par, também vai se formar fora de Moçambique, já em Tanzânia, no dia 25 de junho de 1964. Portanto, a partir desta formação, até do primeiro congresso da FRILIM, vai-se discutir a forma de luta, a forma de libertar Moçambique. Naturalmente, que é aqui onde vai-se construir uma linha para se libertar Moçambique. Naturalmente, também, que dentro dessa discussão existem várias formas de discutir, formas de luta. Existem aqueles que vão optar por uma luta pacífica, não é? Esperando que aquilo que aconteceu em Gana, que aconteceu em outros estados, fosse acontecer com Moçambique. Mas era inviável. Portugal não era um estado que fosse dar uma independência de forma pacífica. Senão, não teria acontecido uma saída de moedas em 1960, até 16 de junho. Existem outros que vão apelar por uma luta, uma guerra, uma insurgência mais urbana, mais das cidades, olhando para aquilo que teria acontecido na Argélia, não é? Mas também era impensável, porque havia uma massa muito forte nas zonas rurais e não só havia também uma presença muito forte colonial, até mesmo nas zonas rurais, por conta até do sema de plantações. E, portanto, depois haverá também uma outra linha de pensamento de que a guerra tinha que ser popular. Tinha que ser nacional, tinha que ser popular. Toda gente, quer do campo, quer das cidades, devia entrar na guerra, deviam ser sensibilizados a ter um espírito de guerra. E, portanto, há de ser esta linha que há de ser seguida como a linha correta de guerra. E a Frelim, já formada, concisa, com a ideia de desenhar, vai entrar em guerra no dia 25 de junho, no dia 25 de setembro de 1964. Portanto, esta guerra, que em parte, vai fazer parte do próprio vídeo que proponho, que há de ser espetacular, espetacular, o que é interessante que eu devo frisar aqui é que, nessa perspectiva, Portugal também vai começar um pouco antes de iniciar a guerra, começa a preparar, começa a montar bases militares, bases aéreas na parte de Cabo Delgado, começa a colocar lá paraquedistas, tem mil homens formados, preparados para iniciar a guerra. E é interessante você perceber que o governo militar, o governo do regime português, vai iniciar com, por aí, 35 mil homens contra 250 homens da Frelim, preparados para a guerra. Naturalmente que o povo estava sensibilizado a entrar na guerra, mas homens formados, preparados para a guerra, eram, por aí, 250, mas o que é fato é que a guerra vai iniciar, inicia nas condições que inicia, mas vai favorecer a Frelim no final do jogo. Gente, era isso que eu me propunho a trazer neste vídeo. No próximo vídeo, vamos falar do decurso da própria guerra. Deja, eu quero pedir, deixa aí seu like, deixa seu comentário, vai deixar também a sua subscrição, se não é inscrito, do canal. E muito obrigado. Valeu! E muito obrigado.